Boa noite, susto no sudoeste, a tarde um incêndio atingiu um apartamento no quinto andar de um prédio. A fumaça era vista de longe, o incêndio foi no bloco A da quadra 103. Segundo o corpo de bombeiros, a causa pode ter sido um curto circuito no escritório do apartamento. As imagens feitas pelo nosso helicóptero mostram as equipes entrando pela varanda no quinto andar para combater as chamas. Na hora do incêndio, uma jovem estava no apartamento, mas conseguiu sair rapidamente e não se feriu. O gato dela morreu. A vizinha teve de ser resgatada pelos bombeiros. Eu estava no sexto andar, começou a entrar a fumaça e eu comecei a gritar para alguém me pegar. Os bombeiros trabalharam também pela escada de incêndio do prédio e encontraram problemas nos equipamentos de segurança. As mangueiras do prédio, pelo menos três, com certeza, estavam furadas, de três andares. Nós pegamos as caixas de incêndio e estavam furadas. O síndico do prédio afirmou que o teste das mangueiras estava sendo feito. Todo ano nós fazemos a manutenção das mangueiras e a recarga dos extintores. E exatamente de novembro para dezembro.